Eu vou confiar aqui no meu e-mail E é vindo como um sonho Eu fui atrás com tudo E eu sou sonho de amor Acredito que estou vivendo em hoje Porém que eu posso dizer Hoje é um paraíso Você me faz o que eu sou Eu sou engraçador E se o meu fim prazer Rola pelo mar Brilhante como uma estrela Rola pelo mar Vira pelo mar A gente é a vez que eu tenho Estar lá E eu vou ficar Eu vou ficar Eu sinto que eu te assinei E eu vou ficar 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 Quem guarda tudo em segredo E vive numa bilhete De repente um amor Um destino dispor Não dá uma de bilhete Não há mistérios com a paixão Verdade ou mentira A gente é o que é Olha a mulher E se é um grande prazer E se é um grande prazer Rora pelo ar E como uma estrela A gente nem vê Pensa na hora A casa de noite assim O amor não tem Teremos uma história O município O município O município O município O Senhor é pra mim O Senhor é pra mim O que é tão fácil O lugar Qualquer O amor Eu te quero assim Cada vez mais de mim O amor não tem Eu te quero assim O amor não tem O amor não tem O amor O amor não tem Eu te quero assim